Olá pessoal, boa tarde. Vim fazer aqui compartilhar com vocês, fazer esse vídeo de abertura de caixa da Odorata, tá? Eu fiz o cadastro agora, gente. Na verdade, eu vi no Instagram da Odorata e também com algumas meninas lá do grupo de perfumaria, comentou sobre o lançamento, né? Que é muito bom. Então eu fiquei bem curiosa. Eu procurei a colônia no Mercado Livre, eu só achei a masculina, feminina, eu não achei. Então eu achei que ia ficar melhor pra mim fazer o cadastro pra tá comprando essas colônias, tá? Então esse aqui é o primeiro pedido. Eu pedi algumas colônias e pedi também algumas amostrinhas pra me sentir, tá? Então eu vou abrir aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Bom, a gente tá aqui a visão da caixa. Aqui veio o demonstrativo do pedido. Com um papelzinho das datas. Aí aqui vem o outro informativo, depois eu vou ler tudo com calma. Aqui um papelzinho de boas-vindas. Aí aqui veio um catálogo da campanha 11. Não sei se tá dando pra vocês verem direito, gente, que eu deixei a câmera assim bem aproximada, porque longe tava ruim. Aqui mais um catálogo da campanha. Não sei se é campanha mesmo, né? Não é ciclo. Campanha 10. Isso aqui, eu acho que eu não pedi isso aqui não. Deve ter sido brinde. Aqui, ó. Eu pedi foi só as três colônias, então esse aqui foi brinde mesmo, tá? Vamos aqui ver. Vem num plástico. Achei estranho essa embalagem assim, ó. Esse aqui é o feminino. Eu comprei, gente, dois femininos, tá? Aí um vai ficar aqui no estoque e o outro é mil, tá? Vou abrir aqui. Gente, eu achei bem feio. Podia vir um celofane, né? Não achei legal, não. Aqui a caixinha. O frasco é lindo, ó. Essa parte tem tipo um couro colado aqui. Vamos sentir agora. Deixa eu procurar o braço, porque eu testei perfume hoje. Vamos borrifar. Ih, aqui. Borrifador tá meio ruim. Hum, ele é gostosinho. Ele tá lembrando algum docinho. Não sei se é boticário. Aí agora já tá mudando aqui o cheiro um pouco. Gente, ele é bem gostoso. Depois qualquer coisa eu venho falar pra vocês, tá? Aí aqui eu peguei um masculino, tá? Eu não vou abrir, gente. Na verdade, eu até posso pensar o que aconteceu aqui. Eu comprei quatro amostras. Quatro ou seis amostras. E não veio ver esse gel aqui no lugar, ó. Talvez não tinha amostra, né? E eles mandaram no lugar. Uma pena que eu queria tanto sentir a fragrância ali do masculino. Vamos abrir aqui pra ver. Eu queria sentir o masculino primeiro na amostra, sabe? Antes de abrir aqui a caixa. Aqui está o masculino. Não tem formando. Ah, tá. Ela. Ah, gente. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu abri o feminino. Acredito? Ao invés de ter aberto o masculino. Esse é o masculino. Ai, que burrice. Vamos ver aqui o masculino. Ele. Tem um borrifador cromadinho. Ó, o masculino deu um jato melhor. Ai, gente. Ele é uma delícia também. Tem um frescor. Eu achei bem compartilhável. Bom, gente. Então, esse aqui foi o vídeo, tá? Do primeiro pedido aqui. Esse aqui eu não vou abrir. Eu vou tentar vender. Porque tem um esfoliante de pele. Tem tanto esfoliante de pele. Deixa eu ver aqui no papelzinho o que veio falando. Gente, aqui não tá falando nada. Eu achei que viria algo avisando sobre as amostras que eu pedi. Não veio, né? Porque aqui tá cobrando, ó. Tá vendo? A amostra inevitável é ela. A amostra inevitável é ele. Não tinha. Mas aqui não fala também que não tinha. Tá vendo? Aqui não fala. Enfim, gente. Tá ótimo, né? Então, esse aqui foi o meu pedido, né? Meu primeiro pedido odorata. Eu pensei em pegar outros itens. Mas como eu queria o perfume. Então, eu fiz esse pedido mesmo pra mim, tá? E aí, vou ver se esse feminino aqui eu deixo no estoque pra vender. Ou se fico aí de backup mesmo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Só passei aqui mesmo pra compartilhar com vocês, né? Que agora eu tô nessa nova marca aqui também. Não sei se vai ser pra consumo próprio. Ou se eu vou revender também, né? Já que eu revendo já Natura, Boticário, Avon. Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um ótimo fim de semana pra vocês. E até a próxima. Tchau!